MÚSICA 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 Jona se hôkhe mora garamê com oho Arê, boras que pãni raga-nati, ká ho? Arê, suna! Palmo me nai khe ataná dhom Jona se hôkhe mora garamê com oho Chau-chau-na-ta-vê-chorhali-jabahani Jabahani, jabahani Kábo-chai Karabu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.